Deus amado e querido, eu preciso te pedir nesse dia, Pai, a tua bênção sobre a vida dessa pessoa que está aqui no canal agora, ela entrou aqui porque precisa de um milagre, precisa do Senhor, venha Deus trazendo transformação, trazendo esperança, trazendo o Senhor restituição, que a tua bênção esteja sobre ela, que ela possa viver dias extraordinários diante de ti, alegre o seu coração, tire Senhor o tempo de vergonha e traga um tempo de alegria, um tempo de paz, eu abençoo e eu digo em nome de Jesus, que o Senhor a tem segurado nas mãos, que ela não será envergonhada, mas que ela durante esse mês de outubro viverá tudo que o Senhor tem para ela, eu abençoo e eu declaro um tempo de bonança e de paz, em nome de Jesus Cristo, amém.